Fala galera, mais um videozinho aí, galera, do nosso canal, tá? Galera, aqui a gente vai ver aqui, galera, na estrada aqui, galera, o... É... Uma bomba que tem de... Regulação de freio traseira, certo? Na estrada, certo? A gente vai mostrar aqui, galera, pra vocês aqui, ó, ó Aí, galera, essa... Na verdade, essa bomba aqui, ela regula o... A distribuição de freio, tá? Tem palioquende, estrada, tem alguns gols também, certo? Essa aqui é a bombazinha aqui, ó Ela faz a regulagem de freio Distribuição de freio, na verdade, né? Você aciona o freio, ela vai aqui, distribui pra roda Pra os freios saírem igual, né? Divido esses carros mais longos, ela faz essa distribuição, galera, ó Aqui pros tambor de freio, certo? Tanto pra roda de um lado, como pra roda do outro, ó Aqui também nós temos o sistema de freio ABS, certo? Aqui as conexões via cabo dos sensores, certo? E aqui nós temos essa... É... Que faz a distribuição de freio, ó Essa... A famosa... A bomba de distribuição de freio, tá? As conexões aqui Tá, galera? E aí, com isso faz o balanceio corretamente Da... Da... Do freio do veículo, tá? Os carros mais longos, galera Valeu! Tchau! Obrigado.